Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um ensinamento deste livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, que é um ensinamento que mudou completamente a minha cabeça no início, e aí mudou consequentemente as minhas ações, que mudaram consequentemente os meus resultados. Eu já falei sobre isso com você algumas vezes aqui, mas é sempre importante repetir, né? A repetição é a mãe da retenção. Então, o que eu quero compartilhar com você hoje aqui? É um conceito chamado renda passiva. Especialmente se você nasce em uma família simples, vamos dizer assim, financeiramente, você não ouve falar sobre isso, né? Renda passiva, como assim? Então, o que significa isso, né? Olha só, vou ler um trechinho aqui e a gente vai conversando. Observe que é uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso aqui já entra, essa frase, já entra às vezes uma crença, né? Ganhar dinheiro sem trabalhar. Para muitos já é uma coisa estranha. Talvez, ah, por quem faz isso, mexe com alguma coisa errada aí. Vamos lá. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo, né? Basicamente isso. Então, é um conceito que quando você vem de... Especialmente de uma família muito simples, você não ouve falar sobre isso. Rendimento passivo. Ou seja, ganhar dinheiro sem trabalhar. A gente aprende que para ganhar dinheiro é preciso trabalhar e não é só trabalhar. É trabalhar muito. É suar a camisa, né? É aquela coisa que é difícil. Ganhar dinheiro é difícil. Quem tem a crença de ganhar dinheiro é difícil, a renda passiva é completamente o oposto. Então, primeiro é preciso aceitar que isso é possível. Ganhar dinheiro sem trabalhar é possível. Mas aí... Ok. Vamos supor que você já saiba, né? Pô, beleza. Eu sei que isso existe, sei que isso é possível. Existem algumas formas, né? Aí diz aqui, olha. Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. Então, o que quer dizer aqui? Essa é uma forma do dinheiro trabalhar para você. É uma forma que muita gente conhece, que é através do investimento. Então, eu tenho X dinheiros, reais, dólares, enfim. Coloco ali no banco, ou coloco na bolsa, coloco alguma coisa e aquele dinheiro rende. Ok, é uma coisa muito simples, teoricamente. A questão é, para fazer isso acontecer, você já precisa ter dinheiro. Para fazer o dinheiro funcionar, ele trabalhar para você dessa forma, você já precisa ter. Se você tiver valores, teoricamente, pequenos, só para você ter uma ideia, caso você não saiba, né? Se você tiver 10 mil reais investidos, com um bom retorno, que seria, por exemplo, de 1% ao mês, é um excelente retorno, 10 mil reais te dá 100 reais. 100 reais ao mês. Então, você junta 10 mil, você coloca para, ah, eu quero que esse dinheiro renda. Ele te dá 1%, que é um bom rendimento, vai te dar 100 reais. Cara, não é uma coisa assim. Então, para você realmente ter, se ouve falar muito aí nesse tipo de investimento, mas a verdade é o seguinte, para você ganhar dinheiro de verdade, investindo dessa forma, você precisa ter muito dinheiro. Essa é a verdade. Agora, existe uma outra forma, né? Que é aonde se encaixa para qualquer pessoa, que é o seguinte, olha. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programa de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar, aí está até grifado aqui, olha. Qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Aqui dá várias opções, né? Mas o que se encaixou melhor para mim foi esse. Negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. E aí, isso aqui também tem duas formas, né? Você pode ter, por exemplo, você tem um negócio e esse negócio tem funcionários. Você tem funcionários. É uma fonte. Ou seja, você não precisa estar ali no negócio o tempo inteiro para o negócio funcionar. E aí você vai escalando isso. Por exemplo, eu tenho uma rede de 10 lojas. Cara, maravilha. Você, sim, você vai poder fazer uma viagem e um negócio continuar trabalhando para você? Sim. Agora, a complexidade disso aí é uma coisa que não é todo mundo que está disposto. Quando se fala nisso aqui, para mim, internet. Negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Internet. Eu, por exemplo, eu gosto muito já, é um esporte que eu estou praticando há seis meses, que é o futebol, né? E eu tiro aí duas vezes na semana, às terças e quintas-feiras, na parte da manhã, para jogar futebol. Eu até converso com a minha equipe, se for preciso, alguma coisa ou outra. Mas eu tirei para isso. Fora o tempo que eu tiro para ficar com o meu filho, à tarde, enfim. O negócio não para. O negócio não para. Por quê? Ele é um negócio sistematizado. Isso aqui que você está vendo, né? Esse canal no YouTube, é um negócio sistematizado. Eu estou investindo, vamos dizer aqui, dez minutos para gravar aqui esse vídeo, que pode ser visto por mil, dez mil, cem mil, um milhão de pessoas. E quanto mais pessoas virem esse vídeo, de uma forma ou de outra, isso aqui está me gerando alguma renda. Coloque esse conceito na sua mente. Ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Mas é muito importante também você colocar, para pegar esse conceito, é o seguinte. Para ganhar dinheiro sem trabalhar, antes é preciso trabalhar bastante. Aí é o que poucos falam. A ideia do ganhar dinheiro sem trabalhar, da renda passiva, da coisa... Tem muita gente que acredita, entre aspas, demais nisso, e aí cai nas pirâmides. Que a pessoa vai lá, oferece um rendimento absurdo, e fala, opa, beleza, eu vou ganhar dinheiro aqui sem trabalhar. E acaba se ferrando. Então, se você quer ganhar dinheiro dessa forma, de forma consistente mesmo, de uma forma sem riscos, teoricamente, é preciso você construir esse negócio e construir isso. Leva um tempo. Existem várias formas de você fazer isso. A que eu conheço, e que já vive esse mundo há algum tempo, é a que é relacionada ao YouTube. Se você ainda não se inscreveu, e se isso faz sentido, essa questão da renda passiva, do usar a internet para fazer dinheiro, se isso faz sentido para você, participe da reunião secreta que eu vou fazer dia 18 do 7. Pode ser que quando você estiver assistindo, já tenha passado, aí infelizmente passou mesmo. Mas vai ser uma reunião secreta, via Zoom, não vai ser live, não vai ficar disponível aqui no YouTube, vai ser realmente para poucas pessoas. O Zoom tem um limite de pessoas que pode aceitar. Então, é preciso você fazer o seu cadastro gratuito o mais rápido possível, caso você queira. Nessa reunião, eu vou explicar os bastidores de como a gente fez no mês passado, no mês de junho, beirou 30 mil reais só com anúncios aqui do YouTube, fora vendas e outras fontes de renda que a gente tem aqui, só com anúncios. Então, como que a gente fez isso? Os bastidores, eu vou revelar nessa reunião secreta. Ok? Fez sentido essa conversa aqui para você? Ah, sobre a reunião secreta tem um link aqui, se você quiser participar, clique para se inscrever. Independente disso ou não, fez sentido essa conversa aqui? Espero que tenha feito sentido. Deixe um comentário falando o que você achou e deixe um like aqui também, se o like é bem importante. É isso, um forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.